Música Pra quem não me conhece, eu sou a Pop Gay E vamos jogar esse jogo aqui então Vamos lá, vou tentar né Ai que merda Ai que merda Ai que merda Calma, calma Pop Gay Tá tentando né Uhra Viu Natan, a gente fez só assim É, tu tem razão Agora Agora Ai É Acho que você deu mal Pois é Mas agora eu vou conseguir Presta atenção Siga o mestre Ah não, não, não Isso aí, siga o mestre Você se aproveita né Johnny, tu vai ver Agora sim, siga o mestre gente É, cinco mestres de novo Aham, engraçadinho Eu tento, dessa vez eu tento Sem motivos para perder Ai que medo Uau Vou dar um pulo aqui Me caga se perder Não se caga hein Não Esse jogo tá muito difícil, sério Nossa Tu só erra né Vou fazer minha vez Se eu não erra Tá é, penúltima vez gente Se eu não conseguir O Johnny fica no meu lugar É Agora vamos lá gente Minha vez Vamos ver se eu consigo Vai perder Vai perder Não vou não Tu falar vai perder Eu perco Claro né Imagina a praga Só foi minha instituição 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 Ó Então né gente Infelizmente não deu pra jogar esse jogo Eu perdi várias vezes Pois é né gente É triste saber disso Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado E a gente se vê aí né See you later Eu perdi